Tem mais hack ainda, cara, olha, ontem e hoje o bicho pegou de hacks no mercado, e aqui de acordo com uma empresa de cibersegurança, e eu, é que é, eu tô falando isso agora, mas assim, eu já falei na live, quem assiste a live há mais tempo, sabe que isso aqui já foi falado há um tempão, os jogos, o gamify, os play to earn, play and earn, play qualquer coisa, tá, esses jogos, eles mal pensam, no jogo, eles pensam em fazer dinheiro, eles pensam em fazer dinheiro. Até onde isso pode chegar? A possibilidade de dev wallets utilizar esses códigos infectados? Gag, o que vai, o que pode acontecer é o dev inserir a biblioteca no seu projeto, fazer commit do seu projeto no repositório principal, e na hora que for rodar o repositório principal, vamos falar de NPM, vai. O cara nem vê, é um projeto que chama outro projeto, que chama outro projeto, que chama outro projeto, vai ver, foi instalado, aí já era, né? Então, é muito importante que tenha revisão de código, e que os caras que revisem o código questionem toda e qualquer biblioteca que esteja sendo adicionada, por quê? Qual a origem? Porque, cara, é o maior vetor de uma falha de segurança aí que você não tem controle, você não tem controle. Duda Dornelli sonhou com um hack ontem, vai sonhar de novo hoje, Duda, vai sonhar de novo, me desculpa, mas vai sonhar hoje de novo, né? Então, o que eu falei há um tempão atrás? Os jogos que estão produzindo aí para o ambiente de play to earn, a galera só está pensando no economics, a galera só está pensando em ganhar dinheiro com o jogo, não está pensando nem sequer na jogabilidade do jogo, nem sequer na jogabilidade. E aí vem agora uma empresa de segurança grande, né? Vem e fala, olha, muitos projetos de Gamify estão colocando o lucro acima da segurança. Os caras fizeram uma análise numa série de jogos play to earn e falaram, cara, a cibersegurança é absolutamente insatisfatória, quando existente. Quando existente. Se liga. Ô, ô, Sabrina, o que eles falaram? Os projetos Gamify não seguem nem mesmo as recomendações de segurança cibernética mais essenciais. Mais essenciais. Deixando os agentes mal intencionados vários pontos de entrada para ataques. Então, com a onda dos Gamify aumentando e cada vez mais, não fiquem abismados ou surpresos, se a gente, isso que a gente está vendo hoje acontecendo com as, com as bridges, com as bridges interchains, com as bridges de crosschain, na próxima, na próxima temporada dessa série, a gente vai ver em massa os Gamify e a galera perdendo os NFTs. E perdendo o dinheirinho do jogo, porque os caras estão um pouco se lixando para a segurança. Quer ver, inclusive, vou aqui, ó, denúncia, denúncia. Olha só, vocês viram essa empresa aqui, denúncia. Vocês viram essa empresa aqui, que é uma empresa que está fazendo, ela criou um NFT, que é tipo um passaporte, né, para você acessar a ferramenta, que é para criadores de conteúdo cocriarem e as suas cocriações, ela poder, a pessoa poder receber pela cocriação, porque ela, ela participou. Tem, através de um NFT que comprova que ela, ela participou desse processo de criação do personagem. E aí, eles distribuíram esses NFTs. Então, a gente teve, para poder aplicar para o Ad Inverse, você tem que escrever uma historinha, explicar por que que você é legal para poder participar da parada e tal. Então, eu escrevi um texto, gostaram do jeito que eu escrevi, gostaram do texto, tudo, e me aprovaram para o Ad Inverse. Eu falei, pô, legal, quero ver como que funciona a plataforma, como se eu vou poder cocriar um personagem para um filme. Já pensou que da hora? Cocriar um personagem para o filme, cocriar um personagem de uma série, de um livro, de uma novela e tal. Pô, interessante, né? E, cara, eu tenho muitas vozes na minha cabeça. Então, assim, cocriar é legal, né? Elas já cocriam aqui dentro, aí eu só vou cocriar com mais alguém. Um personagem para fazer a dancinha, né? E daí, deixa fazer um personagem que faz dancinha. Deixa o personagem fazer a dancinha, né? Não preciso eu fazer. É por isso que as pessoas utilizam pseudônimos. Muitos artistas não apresentam suas criações no seu próprio nome. Ele cria um pseudônimo e trabalha com o pseudônimo. É normal, muita gente faz isso, né? E muito que bem, fiz a aplicação, escrevi minha historinha, mandei a aplicação, foi aprovada, foi aprovada, legal. Aí tinha lá, claim no seu NFT, no seu passaporte. Fui lá e dei claim no NFT. Aí, falou, ó, beleza, você vai receber o NFT em X tempo. Fiquei esperando. Recebi, não um, mas dois NFTs iguais. Dois NFTs, eu falei, ixi, erraram. Me mandaram dois NFTs. Pois é, horas depois, um dos NFTs foi retirado. Ou seja, o NFT é meu, mas não é meu, né? Os caras criaram uma regra no Smart Contract. E eles vão te mandar o NFT, você tem o NFT. Mas eles podem tirar o NFT da sua wallet a hora que eles quiserem. Tá aí um projeto que eu tava até esperançoso. De que, pô, legal, cara. Recebi o NFT, tá lá. Então, assim, recebi dois, eu ia mandar de volta. Eu ia mandar de volta. Mas não, é só pra dizer que tem. Porque o NFT não é meu. Não é meu. Eles determinam se eu posso ter ou não. O Newbank do multiverso. Olha só como são as coisas. Aparece até na OpenSea. Na minha galeria do OpenSea, esse Adinverse aí. Aparece lá bonitinho. Tiraram, cara. Tiraram. Me mandaram e me tiraram. 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 Tiraram.